A Fundação Nacional dos Povos Indígenas vai investigar a compra de 19 toneladas de bisteca no governo Jair Bolsonaro para povos do Vale do Javari. As carnes congeladas nunca foram entregues e as comunidades da região não precisariam desse tipo de doação durante a pandemia. A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, mandou apurar a compra das 19 toneladas de bisteca que deveriam estar nas cestas básicas que o governo Bolsonaro enviou para os mais de 13 mil indígenas do Vale do Javari, na Amazônia, mas que nunca chegaram até lá. A Univás monitora todas essas doações que acontecem, seja por organização não governamental, seja por meio do próprio governo. E não, não temos essa informação que foi enviado de 19 toneladas de bisteca para o Vale do Javari. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, contratos de mais de meio milhão de reais foram firmados pela então FUNAI, entre 2020 e 2022, durante a gestão passada. Parte deles ainda está em vigor. A funcionária que assinou o pedido de compra disse que seguia ordens de seus superiores e afirmou que na ocasião foi feita uma informação técnica e enviada à presidência da FUNAI, destacando as diferenças culturais e especificidades alimentares dos povos indígenas do Vale do Javari, mas nunca foi considerada. Nós ainda sobrevivemos da caixa e da peça. Nas comunidades nós não precisamos de doação de alimento, porque não é uma necessidade da nossa região. Das três empresas que ganharam as licitações, duas ficam em Manaus, a mais de mil quilômetros das aldeias. Uma delas tem a venda de roupas como principal atividade. Segundo a reportagem, o governo Bolsonaro desembolsou ainda quase 4 milhões e meio de reais em cestas básicas, com alimentos como sardinha e linguiça calabresa, para serem enviadas ao território Yanomami. Os itens também não fazem parte da dieta dos indígenas e não foram totalmente entregues. Bom, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas informou que identificou possíveis inconsistências no relatório do governo passado. Segundo a FUNAI, todos os contratos vigentes estão sendo analisados e medidas cabíveis poderão ser tomadas. A Fundação disse que também constatou a ausência de qualificação de itens nas cestas de alimentos distribuídas aos povos indígenas na ação de enfrentamento à Covid-19.